Boa noite, o assunto do Câmara Debate de hoje é trânsito. Como melhorar o fluxo de veículos em nossa cidade? Afinal de contas, o número de carros e de motos aumenta a cada ano. Então, para debater este assunto, eu estou recebendo os vereadores Aristeu Dallalana e Saúl Spinelli, o advogado especialista em trânsito Gilmar Tencheira Lopes e o secretário de transportes e serviços gerais Christian Tans. Quero agradecer de imediato a presença de todos os debatedores aqui. Uma ótima noite a todos. E para a gente iniciar o debate, o que pode ser feito para melhorar o trânsito aqui em Passo Fundo? Que tipo de intervenções podem ser citadas neste momento? O vereador Saúl Spinelli. Boa noite, Paula. Boa noite aos nossos colegas debatedores e boa noite também aos telespectadores da TV Câmara. Eu acho que é unânime que as pessoas falam que tudo passa pela educação. Eu acho que nós temos uma ausência em Passo Fundo de uma educação de trânsito permanente. nós temos várias campanhas importantes, mas elas são factuais e são muito isoladas. Muitos grupos fazem muitas coisas, inclusive o núcleo de educação para o trânsito da Secretaria de Segurança é extraordinário, os agentes de trânsito fazem um trabalho extraordinário. Mas eu acho que isso tinha que ser mais agressivo no sentido de mostrar a importância da faixa de segurança para o motorista, mas também para o pedestre. Nós verificamos que muitas vezes os pedestres, e nós somos motoristas e pedestres, né, e passageiros de ônibus, enfim. Então, quando você vai atravessar a rua, nós temos que fazer uma educação permanente dentro das escolas, na mídia, falada, escrita, televisionada, mostrando o seguinte, eu tenho que atravessar a rua na faixa de segurança, mas eu também tenho que passar na faixa com o meu filho, com o meu neto, com o meu sobrinho, para mostrar que isto é, nem que eu tenha que caminhar um pouco para que isso aconteça. As pessoas querem agilidade, então às vezes elas atravessam no meio da quadra, e isto atrapalha o fluxo de veículos. Assim como os próprios veículos têm que entender que a faixa de segurança é quase que sagrada, né, é um local onde os pedestres podem transitar com segurança. Todas as cidades que fizeram isso de forma permanente, e não adianta vir me justificar, que todo mundo fala, mas que isso não adianta, adianta. As campanhas de cigarro adiantaram para conscientizar as pessoas que o cigarro faz mal. Meu pai está com 83 anos, fuma, mas os 40 netos dele, dos 40 netos, 2, 3 netos fumam. O restante é tudo uma cultura que tu vai mostrando, a questão da bebida alcoólica, enfim. Da questão do trânsito, Paula, é importante dizer que a educação, nós falhamos. Nós não temos um investimento que deveria ter numa campanha permanente, mostrando a faixa de segurança. Assim, a pessoa liga a televisão, campanha do trânsito. Abre o jornal, liga a rádio, vai numa palestra numa escola e mostrando. Os dados, inclusive, estatísticos, que mostram que onde tem lombada física, onde tem lombada eletrônica, onde se diminuíram os acidentes, mas que também nas cidades onde tem uma educação do trânsito, também se diminuíram os acidentes. Estou falando dos acidentes, mas agora vamos falar na questão do trânsito, do fluxo. Nossa cidade cresceu. Nossa cidade é uma cidade, né, Dalalana? Tu, que é um homem que conhece a cidade como poucos aí, nosso boquerão lá, o nascedor da cidade. A cidade tem 200 mil habitantes, tem Universidade de Passo Fundo, tem Anguera, tem IMED, tem outras faculdades, hospitais. É um polo regional, os financiamentos para cargos foram favorecidos pelo governo, inclusive com redução de ICM. Te pergunto, qual é a redução de impostos que tem para as empresas de transporte coletivo de ônibus urbano no país? Nenhuma. O camarada, entra para a tabela de preço ali, né, de cálculo. Os pneus, óleo diesel, os próprios caminhões, os próprios ônibus que são comprados, eles não têm nenhuma isenção. E aí o que que cresceu no país? Cresceu o transporte individual, que recebeu investimento e incentivo. O transporte público, que na Europa é o priorizado, os advogados na Europa andam de ônibus, não andam de carro. Sabe por quê? Porque é mais econômico, é mais rápido, mas no Brasil se inverteu, Paula. E a qualidade também é outra. A qualidade é outra, mas assim, ó, eu nem vou entrar nessa questão da qualidade, mas eu vou entrar na questão assim, ó. Por exemplo, quem é que tem prioridade na Avenida Brasil, Dallalana? É o individual, é o Saúl que está indo com o carro dele trabalhar, o Dallalana com talvez duas, três pessoas dentro do carro? Talvez. Ou o passageiro, ou o ônibus que tem 40, 50, é só andar na Avenida que tu vai ver, que não é o transporte coletivo. Ou seja, eu vinha para a Câmara agora, fila dupla, no Boquerão, lá na frente da Igreja São Vicente, do outro lado, tinha um caminhão estacionado no local onde o ônibus para. O que aconteceu? O ônibus teve que esperar, trancou o fluxo de cargos na Avenida Brasil, até abrir espaço para ele poder entrar, já não no local do ônibus, no local dos táxis ali. Vamos verificar, vamos adiante, na frente do Notre Dame, todo dia fila dupla ali, todo dia. E tu observa que tem um local específico para os pais largarem os seus filhos. O que que tu quer? O Conceição resolveu com um estacionamento privado dentro. Tá, outra questão, fila dupla. É só um pouquinho, cara, Avenida Brasil bombando ônibus, carro, aí tu fila dupla, na frente do ENAV, fila dupla. Cara, para um pouquinho mais adiante, se organiza, vai antes, assim é que funciona, Paula. Nossa, o Dallalã nesses dias fez algumas indicações, daqui um pouquinho ele vai falar, que acho importante aquela questão da escadaria da independência, da escadaria ali da General Neto, são coisas importantes da UAN, e que tem que ser intervido. Agora, só obras não chegam. Aquelas obras que ele sugeriu, se feitas, vai melhorar significativamente o fluxo de cargos. Agora, tem que ter educação. Nós temos que saber que respeitar seta. Se a pessoa faz uma seta que está entrando, tu dá uma diminuída, porque aquilo ali é como pedir licença. Então, falta isso, Paula. Então, aumentou o número de cargos, as pessoas têm que se conscientizar com isso, fila dupla, não dá. Aí, eu vi o Azuzinho, hoje ali no Notre Dame, e dois cargos em fila dupla. Se o Azuzinho vai e multa, faltou bom senso. Sim, mas e será que não faltou bom senso para aqueles motoristas que trancaram o ônibus, que trancaram os cargos, aí o motorista do ônibus não consegue cumprir o horário? Porque, Paula, se eu chegar atrasado no meu serviço, eu vou levar uma chamada do meu patrão. Agora, o motorista do ônibus que não conseguir cumprir o horário, ele atrasa a vida de 40, 50 passageiros que estão ali dentro do ônibus. Então, eu colaboro com esse debate, já parabenizo todos que estão aqui, dizendo o seguinte, educação permanente, a conscientização de que eu não estou numa rua, numa avenida, sozinho, eu estou com outros cargos, eu estou com pessoas que andam a pé, eu estou com pessoas idosas que demoram um pouco mais para atravessar, eu tenho que ter paciência. E o famoso e famigerado telefone. As pessoas se acham a obrigação de responder o WhatsApp, de conversar com as pessoas no telefone e em casos de acidentes. E, por fim, eu quero, assim, colaborar na questão dos quebra-molas. As pessoas, muitas vezes, criticam os quebra-molas, enfim. E eu acho que o ideal é nós não precisar quebra-mola nenhum. O ideal seria isso. Agora, vamos pegar o exemplo do bairro Integração. São 10 comunidades, 20 mil pessoas, em torno de, vamos colocar por baixo aí, 8, 9 mil carros, mas é bem mais, mas eu vou colocar 8 mil, 9 mil veículos. As ruas praticamente asfaltadas, 98% das ruas. Evidentemente que começou a acontecer acidentes onde antes não aconteciam. Então, há necessidade dessas intervenções para garantir a vida do pedestre. E, por mais que algumas pessoas fiquem chateadas quando a gente fala, eu quero dizer o seguinte, todos no trânsito têm a sua importância. O motorista de ônibus, o motorista de carro, todos. Mas, acima de tudo, está o ser humano. E o pedestre, não por minha vontade, do Tristan, do Dalalana ou do doutor. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, a prioridade absoluta é do pedestre. E, infelizmente, nós estamos num trânsito que não prioriza o pedestre. Vereador Aristeu Dalalana, o vereador Saúl já adiantou que o senhor tenha algumas sugestões de intervenções no trânsito aqui de Passo Fundo. Inclusive, já foram encaminhadas diversas indicações ao Poder Executivo. E eu gostaria, então, que o senhor trouxesse estas sugestões aos nossos telespectadores no debate de hoje. Eu, em partes, eu concordo com... Quero primeiro cumprimentar aqui o doutor Gilmar, o secretário, as pessoas que estão nos assistindo nesta noite. E concordo plenamente na questão da educação, que o Saúl acabou de frisar. Mas o doutor Gilmar lembra muito bem de uma batalha que a gente teve quando... Todo o trânsito que vinha da São Cristóvão, e foi difícil fazer as pessoas entenderem aquilo, ele saía na... agora me fugiu o nome, na rua aqui do INSS... Coronel Chicuta. Saía todo na Chicuta. Era uma tranqueira aquela rua e um choro, um berro de morador. Era uma coisa mais horrível do mundo. Eu tive de passar por dois, três, quatro secretários, e foi quando o doutor Gilmar era secretário que a gente conseguiu botar na cabeça deles que se abrisse mais uma quadra da 7 de setembro, com aquela largura toda, colocasse uma sinaleira, todo o pessoal do Boqueirão, que ia descer para o Boqueirão, descia pela Vila Luísa, saía lá no Boqueirão. Aquilo foi cinco anos de luta para conseguir fazer aquilo. O que existe nas administrações é o medo muito grande quando uma pessoa fala uma coisa contra. Isso não é como o nosso prefeito hoje, atual, eu passei já por quatro, cinco prefeitos. A gente sabe que, quando se uma pessoa ligar para o prefeito, para qualquer prefeito que for, e todos eles foram meus amigos, Deus o livre, vira uma baderna. E o trânsito não tem que ser feito para a vontade de uma pessoa, ele tem que ser feito para aquilo que resolve o problema da grande maioria. E isso está acontecendo. Há 30 anos, o Saúl falou agora que a questão só de obras não. A obras é como a educação. Tem que caminhar as duas juntas para resolver o problema. Estava comentando com o Prício aqui, nós só temos um retorno com mão inglesa lá no Passo Fundo, que eu também levei cinco anos e passou por tudo quando foi secretário. Para nós conseguirmos fazer aquele retorno com mão inglesa, lá na frente do Poço de Piranha, lá no Boqueirão. Todos os retornos que existirem têm que ser com mão inglesa. Tu não pode ficar um patenta esperando dois minutos, o outro patenta passar lá para frente para o trânsito andar. O trânsito tem que circular, o trânsito tem que estar sempre arrodeando. Isso é uma coisa que funciona muito bem, muito fácil no trânsito. Eu falo, eu fui motorista de táxi, eu sou caminhoneiro, eu sou motorista profissional. E a gente conversa com as pessoas. Nós tínhamos, o pessoal do Dr. Gilmar participou disso, nós tínhamos um grupo que dava opiniões do trânsito antigamente, acho que foi no governo do prefeito Oswaldo Gomes na época. Primeiro mandato dele. Que nós tínhamos representantes taxistas, motoristas de ônibus, caminhoneiros, sindicato dos caminhoneiros autônomos. E todo mundo dava um pitaculozinho, o secretário lá fazia e dava certo. Porque a ideia de todos, nós não somos um mais inteligente que o outro. Eu tenho uma coisa que eu não abro mão. Porque agora, até nós estamos falando agora, que nós vamos fazer essa revitalização na Avenida Brasil. Eu não posso me queixar de tudo que é feito lá no Boqueirão. Todo mundo diz, tinha os vereadores, antigamente, Saúl, que agora tem nós dois, mas tinha os vereadores que diziam, tinha vereador Rufa que dizia assim, quando pedia uma coisa para o São Cristóvão, mandava o vereador da Lama para conseguir. Porque ele consegue tudo o que quer lá no Boqueirão, o São Cristóvão não conseguia nada, Rufa dizia. Era uma brincadeira que ele fazia. Lá nós estamos muito bem, obrigado. Mas se eu perguntar para vocês, tem alguma coisa feia, quando a gente conseguiu com os empresários, com todo mundo, fazer aquela guarita da brigada, que é uma coisa que até hoje dá segurança para o bairro do Boqueirão, porque as viaturas vão ali, estacionam ali, os meliantes sempre pensam que aquilo ali está funcionando, e funciona. Porque é um paradouro da brigada, da guarda municipal, de prensa, não podemos tirar nunca aquilo, nem mexer com aquilo. Conseguimos a cedência para ficar para o turismo. É feio aquelas 20 vagas de estacionamento oblíquo que nós temos ali, que faz alimentar o comércio ali do Boqueirão. Ficou desumana aquela parte de cidade, não ficou nada. Tem um canteiro de 3 metros, com flor, com árvore, com banco, com lugar. Gente, me desculpa, mas se agora gastar dinheiro público, já passou, cinco prefeitos aqui junto comigo. Avenida Brasil continua a mesma coisa. Ninguém tem coragem de diminuir um canteiro de 25 metros de largura, que é mais largo que as duas pistas. Se tu diminuir um metro esse canteiro, só tirar aquela calçada que ninguém usa para caminhar, para fazer nada, ou tu pode passar para dentro das árvores, não precisa nem cortar árvores. Se nós tivéssemos feito isso, quando eu fiz há 12 anos atrás replantar todas as árvores por lá de dentro daquelas árvores, 3 metros, nós podíamos tirar todas aquelas árvores hoje. Já estariam todas adultas. Mas eu fui chamado de idiota na época. Só que eles não sabem o que é ser motorista. Eles falam, porque foram ali na autoescola, aliás, por sinal, os nossos motoristas, o nosso trânsito não é ruim. O nosso trânsito tem motorista ruim. Essa é uma grande realidade. Se tu puder andar com dois carros, eles andam só com um carro. Se tu não pintar a pista para eles andarem, eles não sabem andar ali. Eles andam um metro e meio, dois metros um longe do outro. Eles têm medo. Parece que tem um ímã que está empurrando o ponto. Ela não está dando conta. Essa é a colocação. Se ninguém tiver coragem de fazer alguma coisa, nós vamos revitalizar a Avenida Brasil. Vai melhorar alguma coisa no trânsito? Não, me desculpa, não vai melhorar nada. Nós vamos deixar a Avenida Brasil bonita. Vai ficar bonita, tenho certeza. Vai melhorar, encanamento novo, o trânsito não vai melhorar. Ela vai continuar. Ela vai continuar. na mesma quantidade de carro. Se tu abrir a Avenida Brasil um metro, tu anda com três fileiras de carro tranquilamente. Diminui 33,3% o trânsito da Avenida Brasil. Dá fluidez para o trânsito. Os retornos com mão inglesa, é uma coisa que não deixa o trânsito parar. Se tu tirar um metro de um cordão, tu faz o retorno naquela quadra. Em qualquer quadra, se tu cortar um metro do cordão, um metro, e tu faz com dois metros, tu faz o retorno de um carro só. E o trânsito fica circulando. Quer dizer, tem muitas coisas que a gente não consegue fazer funcionar. Essas escadarias, essa do lado do comercial, isso é uma vergonha para a cidade do Passo Fundo. Uma cidade, como tu falou, pujante em tudo, na educação, na saúde, em tudo. Aquilo ali, aquilo é uma tranqueira. Nós temos duas tranqueiras na cidade. As pessoas não descem do lado da loja América, lá no Boqueirão, que ninguém descia. Nós asfaltamos aquilo, todo mundo desce ali o trânsito. As pessoas descem. A descer é um ditado dos antigos. Todo santo ajuda. A descer o santo ajuda. Então, ali não atrapalha a entrada do comercial, não atrapalha nada, não tem nenhum comércio. Aquela escadaria ia liberar todo o trânsito para o lado da Vila Fátima, para o lado da Veracruz. Ia fluir o trânsito. Só fica para descer. E uma coisa que o Dallalana está falando, Paulo, que eu acho que o secretário Cristian vai poder falar, é também das alternativas que tem na cidade com os anéis viários que foram asfaltados. E que a população não tem conhecimento. É importante também, e isso é uma publicidade que tem que fazer. Quem está, por exemplo, lá na Veracruz. Isso aí eu já enjoei de falar aí na Câmara, de já encaminhar. Isso é o seguinte, tu desce o mercado do Ródio no Boqueirão, tu sai lá atrás da Brigada Militar, o trajeto é mais curto, a maioria das ruas são com pistas. Mas tu tem que trabalhar, tem que trabalhar com a publicidade. Boqueirão, dois quilômetros, pista asfaltada, não vem ninguém mais pelo centro. Sabe por quê? Por exemplo, esse dia eu estava lá na Veracruz, e estava de carona. Lá no Memorial da Paz, saí a pessoa, fez sinal que ia entrar ali, vim para o centro, para o quartel, ia entrar na Avenida. Para onde é que tu vai? Não, entra aqui, a Mascarenhas ali, né? Mas vamos reto. Em quatro minutos, nós saímos na Mascarenhas e saímos lá no Ródio. Lá no Ródio, estávamos lá no centro, sem passar pela Avenida. Tem a Parobé, que libera todo o trânsito ali. Então, Paula, é necessário também que a educação do trânsito passe a dizer o seguinte, a Avenida Brasil, ela é importante, ela é determinante, mas não é a única alternativa. Aproveitar o secretário que está aqui, agora, vamos aproveitar, porque isso é bom para a comunidade. Tu falou agora do Memorial da Paz, e a gente lembrou bem. Aquela rua da frente do Memorial, ela atravessa a Avenida Rio Grande e vai dar lá na Vila Operária. Ela tem um canteiro no meio e tem duas pistas. É uma avenida com um canteiro no meio. A Rua Enixim. A Rua Enixim. Tem um canteiro no meio. Paz, meus senhores, não foi feito nessa administração. Eles colocaram as duas mãos para o mesmo lado. Ali é uma avenida, uma pequena avenida que as duas mãos vêm para o mesmo lado. Todo mundo que vem na Vera Cruz pela avenida, desce à direita, sai lá no bloqueirão, não precisa vir se enfiar aqui no centro, aqui no quartel, aquela senhora. Tiraram a mão. E a gente já pediu várias vezes para rever aquilo. Até esses dias, até o vereador Luiz Miguel também falou a respeito daquela rua. A gente dá uma lã, sempre briga por causa daquilo. Poxa, nós temos duas ruas separadas por um canteiro e as duas vão para o mesmo lado. Quer dizer, isso aí é um cúmulo de não ter visão de trânsito. Foi isso que aconteceu com essa senhora. Isso aí. Ela sai do Memorial da Paz, ela vai lá para o bloqueirão, ela vai lá para São Cristóvão sem passar pela avenida. É uma boa, né? Então, para a gente contemplar os nossos outros dois debatedores ainda nesse primeiro bloco, tal de contas, o tempo passa muito rápido. Doutor Gilmar, diante do que foi mencionado aqui pelos vereadores, o senhor como advogado especialista em trânsito, de que forma avalia, então, as intervenções? Eu não tenho, antes de manhã, meu boa noite a todos, integrantes da TV Câmara, os novos vereadores, a nossa secretária, a tia Ana Paula também aqui. Eu diria um ponto básico, a questão da educação, a educação eu entendo que ela deve ser dividida em dois aspectos, na formação humana, deve ser avaliado isso aí. O jovem atual, o jovem de hoje, que recém está sendo inserido no mercado, está trabalhando, começando a usufruir das normas de trânsito, e em relação àqueles que viveram antes da Constituição Federal. Aqueles que conviveram, vamos dizer assim, depois da Constituição Federal, sofre uma consequência muito grave, que é a indisciplina, porque a Constituição Federal foi, ele pendiado no sentido literal da palavra, foi dado muita liberdade. Então, nesse jovem, da Constituição Federal para cá, nós devemos trabalhar em dois aspectos, na educação e na punição. O jovem atual, sim, aquele que está recém sendo inserido na escola, e que será o futuro jovem aqui, 15, 16 anos, esse nós temos que trabalhar violentamente, a educação. Nós temos que separar isso. Então, eu tenho que, nesse aspecto de pedestre, desculpa, de educação, se inserir em dois contextos. Antes da Constituição Federal, que isso já tem a sua formação, que, de regra, tem consciência dos atos. Após a Constituição Federal, até hoje, até os dias atuais, que tem que trabalhar no processo de educação e punição, e a partir de agora, então, a educação, para que possamos um futuro mais, eu vou dizer assim, um futuro brilhante, evitar a punição. Quanto aos pedestres em si, eu tenho dúvida que deve ser priorizado, mas eu vou ratificar aqui a posição do novo vereador, Spinelli, quanto à importância do pedestre respeitar as regras. Ele, e vou dizer aqui no contexto jurídico, nós temos dificuldade, e os advogados quase não têm proposto ações de indenização por atropelamento, porque a primeira pergunta que se faz é, foi da faixa de segurança ou fora da faixa? Se for fora da faixa, os juízes estão afastando. Então, é importante que todos saibam que, em detrimento de uma segurança jurídica, do cumprimento das regras de trânsito, as pessoas devem passar pela faixa de segurança, porque se der algum problema, pelo menos ali, tem o início de um princípio de direito. Então, esse é o ponto essencial. A questão, então, falamos de educação, falamos da questão da engenharia. Eu entendo, Cristian, que a engenharia, Paulo, deve estar presente no contexto nosso de trânsito, sempre. E aí, vem a participação, muitas vezes, do legislativo e do executivo, através do secretariado. Ouvir a comunidade. Eles são os primeiros, os maiores interessados, porque conhecem o sistema viário do local. Eles conhecem as sistemáticas, os problemas, como o próprio vereador da LAN, me acompanhou, quando ele estava secretário naquela época, em diversos pontos do bairro Boqueirão, porque ele conhecia profundamente. O secretário Spinelli, com certeza, na época, recebeu diversos visitos de vereadores, hoje, como vereador, com certeza, frequenta o seu bairro, porque essas pessoas bem conhecem a realidade. Então, os secretários, a engenharia de tráfego, deve estar atenta, antes de mais nada, a essas circunstâncias. É lógico que visando o legal e o justo, porque nem tudo que a comunidade deseja deve ser atendido, porque, às vezes, a engenharia não contempla aquela realidade. O secretário, o senhor é engenheiro, o senhor sabe disso. Então, é importante que a comunidade tenha voz e vez, mas o legislador e o executivo devem estar lá inseridos e atender as diretrizes dele, e não os interesses políticos. Essa é uma dura realidade que se vivencia aqui. O secretário Spinelli, o vereador, só o Spinelli, tem um grande secretário junto conosco lá na época, falou um detalhe importante sobre os ônibus. Eu entendo que nós devemos trabalhar agora a consciência de alguns comerciantes de passo-fundo e, principalmente, de alguns políticos. Como é que se reduz o custo de passagem de ônibus? Primeiro lugar, é possibilitar esse transporte de forma rápida, ágil, sem muito utilizar o sistema, vamos dizer assim, de embreagem, de engrenagens, de freio, de pneu e mais. Mas, antes de mais nada, vamos pensar, então, no corredor de ônibus, que é a Teres. Não vamos ouvir a comunidade dos comerciantes. Não vamos ouvi-los. Não vamos ouvir o proprietário da empresa. Vamos ouvir os usuários. Quanto tempo necessitas para trabalhar, se deslocar do teu trabalho do centro da cidade ao bairro de integração? 40 minutos do bairro de integração ao PF há 10 anos atrás. Uma hora e 20 agora. Se eu te colocar em casa das 6 da tarde, das 6 da tarde, se eu te colocar em casa em 15 minutos, te ajuda? Te dá conforto? Essa é a primeira pergunta. Jogar a situação para o usuário dentro do ônibus. uma entrevista ali. Quanto tempo o senhor leva? Levo 15 minutos. Se eu te jogar em casa em 7 minutos, então o corredor de ônibus. Aí, olhar para o comerciante, você só olha, meu cara, infelizmente, você vai ter que abrir mão do teu espaço. E olhar para o executivo, vai ter que executar o corredor de ônibus. E o empresário, por sua vez, vai ficar fracero, porque ele não vai ter gasto muito com pneu, com freio, com a parte hidráulica do caminhão, do ônibus, seja como for. E aí, há a possibilidade de passar do tempo esse mesmo usuário do ônibus e o legislativo cobrar do dono da empresa. Vem cá, vamos reduzir custos? Todo esse cálculo, eu já levei quando era presidente da CODEPAS, que não teria aumento na cidade de Passo Fundo, mas não é só CODEPAS, Santo Coleur, com o Transpasso. Acontece que, se um vereador pedir uma parada de ônibus e for atendido, que botar uma parada aqui, porque o usuário quer uma parada a cada 70 metros. Entendeu? Eu tenho até o cálculo de quanta de embriada você dá no ônibus por volta. Eu tenho o cálculo com conhecimento de causa, porque sou mecânico, do quanto que se gasta de líquido de freio, de panela de freio, de loma de freio, um carro, quanto que custa um conjunto de embriagem, de disco platô, de um caminhão que não dura, não dura 40 dias. Veja bem, na cidade de Passo Fundo. As paradas de ônibus for igual às outras cidades, as pessoas abrem mão do aumento, porque o gasto de combustível é terrível. Cada vez que um caminhão arranca, faz cinco marchas de cada quadro. Ou seja, nós estamos chegando num período que temos que trabalhar com a consciência de que o transporte público é o caminho, a partir desses dados elementais. Só para a gente, então, encerrar, preciso ouvir o secretário. A gente sabe, secretário, que para que qualquer decisão seja concretizada no trânsito de Passo Fundo, precisa se passar por uma análise de um grupo de secretarias. O senhor está aqui representando, então, o Poder Executivo e ouvindo, então, a sugestão do retorno de mão inglesa, da escadaria, investir-se mais em campanhas de trânsito, corredor específico para o transporte coletivo. Pode afirmar, é possível alguma dessas sugestões realmente se tornar em realidade aqui no nosso município? Sim, boa noite, Paula, boa noite, meu querido amigo e secretário, ex-colega Gilmar Teixeira Lopes, meu amigo vereador Saúl Spinelli, meu também muito amigo de muitos anos, vereador da Lalana. E boa noite a todos os telespectadores. Bem, como você explicou, a secretaria, a prefeitura atualmente, ela vem trabalhando com o conceito de horizontalidade, ou seja, a gente, antes de tomar qualquer decisão que vai impactar no trânsito em Passo Fundo, a gente procura reunir todo esse grupo de trabalho com as suas diversas visões e questões para tentar, antes de implementar, fazer as análises necessárias. Por exemplo, nós estamos fazendo um estudo de uma modificação razoável ali no bairro São Cristóvão, no bairro São Cristóvão, em função também do novo shopping, mas em função da entrada do bairro Planaltina, que é uma entrada até não é tão problemática, mas a saída do bairro é tão problemática. Então, é uma questão que veio desde o tempo do Gilmar, que nós estamos... Desde o pedido da derrota na Línea FB. Exatamente. Então, agora, mais ou menos, se desenvolveu, tecnicamente, através do grupo de engenharia, enfim, uma proposta. Essa proposta será levada para a comunidade antes de ser implementada, para que o pessoal comece a olhar, discutir, dar pitaco, como o vereador disse, enfim, antes de fazer essas modificações. Quando elas são modificações mais pontuais e rápidas, o próprio grupo decide e a gente já implementa, quando a gente vê. Hoje, nós estamos com um conceito de aplicabilidade que é dos binários. A ideia é que dê mais fluidez no trânsito. Hoje, nós temos uma característica em Passo Fundo que são poucas vias que têm uma largura suficiente para ter via mão dupla, como a gente diz. Com exceção das principais avenidas, as demais ruas em Passo Fundo, principalmente no centro da cidade, elas têm uma largura muito estreita. Então, com a criação do binário, deu a essa possibilidade de ter uma fluidez maior. Então, houve uma tendência de se formar esses binários e agora também nós estamos numa fase de implantação de laços de quadra. Por que o laço de quadra? O laço de quadra ele é desconfortável para quem não está acostumado com ele. Quando nós vamos numa cidade maior, tipo Porto Alegre ou Santa Maria também, mas principalmente Porto Alegre que é uma realidade mais próxima da nossa, a gente tem o hábito de fazer o laço de quadra e a gente não reclama porque tu sabe que ali é assim que deve funcionar. Em Passo Fundo, a criação do laço de quadra gera um desconforto para as pessoas. As pessoas, ah, mas vou ter que dar volta na quadra para entrar na minha garagem que é ali 20 metros para frente da esquina. Vai ter que fazer isso, não adianta. É uma realidade. Porque é uma realidade nova que nós vamos ter que implantar. E aí se sobrepõe o coletivo sobre o privado. Infelizmente, a gente tem que trabalhar sempre com essa visão do coletivo sobre o privado. Infelizmente, principalmente a nossa cultura pós-fundência, ela é muito forte do privado sobre o coletivo. Olha o próprio umbigo. Exatamente. Então, essa é uma cultura que qualquer gestão, não é só a nossa, mas qualquer gestão passa dificuldade e enfrenta com relação a isso. Mas, enfim, com esse modelo, digamos assim, que nós estamos implantando, a ideia é que se dê mais fluidez. A conversão à esquerda, que é você, na própria via, fazer a conversão à esquerda, ela está sendo abolida, paulatinamente. Então, a criação que o vereador sugere da mão inglesa, ela é realmente, sem dúvida, um movimento ágil. Porém, ela tem que ser estudada, não é todo lugar, não é qualquer lugar que pode ser feito, e ela tem que ter caixa o suficiente para que a pessoa consiga fazer a conversão, o retorno à conversão, sem ter conflito com quem está vindo na via principal. Por isso, tem que ter um lugar certo. Então, não é qualquer lugar que a gente pode implementar. Aquele caso que o vereador da Lalana sempre cita, que é ali na Diogo de Oliveira, na esquina ali, naquela quadra da Diogo de Oliveira, ela funciona bem, porque ali tem uma caixa maior, a avenida é mais larga, quem vem do boqueirão, quando percebe que a pessoa está fazendo a conversão, ela já tende a puxar para a sua via direita, né? Então, são tudo questões técnicas que têm que ser sempre bem estudadas, experimentadas e implantadas. E como eu disse aqui nos bastidores, não é feio voltar atrás. Por mais que você faça contagem de veículos, por mais que você faça probabilidades, estudos, desenho, croquis, implantação, o comportamento da pessoa a gente não tem como prever. O comportamento do motorista e o efeito manada, às vezes, a gente não tem como prever. Então, muitas vezes, aquela solução que ficou certinha no papel, ficou certinha nos modelos, na prática, não se aplica pelo aspecto comportamental. Então, muitas vezes, a gente tem que voltar atrás. Para finalizar esse primeiro bloco, nós ficamos praticamente três anos conversando sobre a retirada ou não, ou a abertura ou não da General Neto ali na esquina com a Morão. Desde o tempo do Gilmar. Tinha um biquinho ali, que tinha um bico que proibia que as pessoas que vinham pela Morão passassem a General Neto e seguisse reto em direção ao shopping Bela Titar. E nós não tínhamos certeza, fazíamos contagem, fazíamos contagem para ver se dava. Daí, vinha uns e diziam não, vai acumular na frente do fórum, não vai ter caixa o suficiente. E assim foi. Até que nós fizemos um desenho ali e abrimos aquilo lá. Por enquanto, está fluindo bem. Mas está sempre sob estudo. Qualquer coisa pode ser, nós vamos ter que de repente voltar atrás. Uma excelente intervenção. Mas enfim. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo então. No próximo bloco continuaremos debatendo o trânsito de Passo Fundo. E eu quero já de antemão agradecer o vereador Saúl Spinelli pela participação. Ele precisará se ausentar no próximo bloco. E eu quero então agradecer mais uma vez, vereador. Quero até agradecer. Paula, vou deixar uma pergunta para o secretário aqui. Existem intervenções de curto prazo, médio prazo. Mas a nossa cidade está crescendo, estamos discutindo o plano diretor e a gente sabe que obras grandes envolvem grandes projetos e grandes investimentos. Qual é o nosso papel para nós deixarmos questões projetadas para daqui 5, 10, 15 anos termos obras como, por exemplo, uma intervenção aqui na Petrópolis porque a única maneira de ir e vir para Petrópolis e para o PF é pela Avenida Brasil. Então, eu não deixo essa pergunta porque a gente sabe que ali é uma obra grande que invulta um grande projeto e um grande investimento. Então, o secretário certamente vai responder no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo e retorna em seguidinha. Câmara de Bate está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o trânsito de Passo Fundo. Como melhorar o fluxo de veículos aqui em nossa cidade já que o número de carros e motos aumentam a cada ano. Os meus convidados são o vereador Aristeu Dallalana o advogado especialista em trânsito Gilmar Teixeira Lopes e o secretário de Transportes e Serviços Gerais Christian Tans. Secretário, eu inicio então este bloco contigo já que o vereador Saul Spinelli que participou do bloco anterior deixou uma pergunta no ar. Com relação então ao papel de projetar as ações que o senhor pode nos trazer. Muito bem. Nós aprovamos recentemente a legislação aqui na Câmara de Vereadores do Plano de Mobilidade Urbana do município que foi exaustivamente estudado ao longo de 2013 2014 2015 mais ou menos e foi agora transformado em lei. Então o Plano de Mobilidade que dá as diretrizes digamos assim para toda a mobilidade do município. Leia-se mobilidade área de transporte veículos bicicleta motos enfim todo meio de locomoção de uma comunidade está dentro desse plano e o plano ele indica algumas diretrizes por exemplo o que o vereador falou que é hoje o nosso principal gargalo que é o trânsito da avenida do centro para o bairro Petrópolis em função desse elemento que nós temos ali que é a rede ferroviária os trilhos no Plano de Mobilidade tem alguns indicativos algumas diretrizes digamos assim de como transpor isso que é a criação de algum viaduto algumas trincheiras algumas outras possibilidades. Claro que tudo isso demanda Paula de primeiro uma decisão administrativa política de se fazer isso isso parte da ação da Câmara do Vereadores do Executivo enfim da comunidade como um todo parte da elaboração de projeto de um projeto e uma captação de recursos porque todos nós sabemos que uma obra de arte como a gente chama tecnicamente uma obra de arte um elemento um viaduto ou coisa parecida demanda de um recurso bastante grande então com certeza um município de Passos Fundo com recursos próprios não teria condições de fazer a não ser que captasse esse recurso então como eu disse para o vereador ali até nos bastidores agora é o momento nós estamos no ano eleitoral que provavelmente em 2019 teremos outro governo federal com seus projetos com novos recursos enfim e agora nós temos uma entre safra de captação de recursos nós não temos hoje nenhuma possibilidade de captar novos recursos mas então agora é a hora de nos prepararmos para isso então agora é a hora de nós fazermos a discussão com a comunidade com o legislativo com o executivo e começar já a desenvolver um plano para que a partir do ano que vem a gente já consiga então estar preparados para buscar o recurso tem o governo federal tem recurso tem programas e aquele município que está mais preparado que está com o projeto pronto factível ele consegue mais nós felizmente conseguimos muitos recursos ao longo desse período que nós estamos aqui no governo o governo anterior também com toda a justiça também o governo anterior do governo DIP também conseguiu muitos recursos através desses projetos que foram feitos então a minha fala é essa que é possível sim o plano de mobilidade prevê então agora cabe nós prepararmos para isso no bloco anterior foi mencionado o transporte coletivo sim como uma alternativa para auxiliar no trânsito da cidade então eu coloco em debate aqui também para apostar então em transportes alternativos como a bicicleta investir em ciclovias acaba ajudando acaba sendo uma alternativa para desafogar o trânsito ou ainda a carona solidária que eu estive pesquisando se todas as pessoas que vão de carro ao trabalho pegassem uma carona uma vez por semana o trânsito das cidades diminuiria em 12% então são dois fatores que eu deixo para a gente debater a ciclovia a bicicleta e a carona solidária são alternativas para ajudar a desafogar o trânsito? Bem se me permite eu começo assim com relação a ciclovia hoje nós temos começou nessa gestão passada e agora permanece a política da implantação de ciclovias na cidade começou com o secretário colega Gilmar deu-se continuidade porém hoje nós temos uma característica que a ciclovia ainda ela é vista como uma ferramenta de passeio de lazer e ainda não como uma ferramenta de transporte não tem uma cultura do transporte ainda não temos mas já nós percebemos um aumento nós temos uma ciclovia que é tem a ciclofaixa e a ciclovia ciclofaixa é aquela que a gente utiliza a mesma via da coisa nós temos duas ali que eu posso citar uma é da Santa Marta e a outra aquela lá do Boqueirão posse ciclovia que ela é muito pouco utilizada e nós esperávamos que o retorno fosse maior tanto que existe até movimentos para retirar dos moradores enfim mas é uma discussão que dificilmente vai voltar atrás o projeto da Avenida Brasil aqui da reforma da Avenida Brasil ela já prevê a implantação daqui da da Prefeitura Municipal um pouco mais adiante talvez até lá a Avenida Rui Barbosa a implantação da ciclovia daí no canteiro enfim há uma há uma tendência agora na Avenida Rio Grande na Avenida Presidente Vargas nós vamos fazer uma grande intervenção ali com uma ciclovia até lá o Zafari lá da da Presidente Vargas um pouco mais adiante lá até a praça como é que é aquela praça lá do Didomênico do Didomênico também vai ser implantada então vários vários pontos assim e daí com o tempo essas ciclovias irão se ligarem o projeto todo é isso que ela seja toda interligada enfim mas ainda carece de um esclarecimento maior de uma utilização e de uma participação maior da comunidade com relação a isso para finalizar com relação ao transporte coletivo a ideia e a nossa política é de fazer com que o transporte coletivo tenha prevalência tenha preferência em relação ao individual então nós infelizmente estamos com uma licitação ainda em discussão judicial por algumas questões que ela nessa nessa nova licitação já prevê alguns incentivos para que as pessoas prefiram ir de ônibus do que de carro agora para eu deixar de ir com o meu carro e ir de ônibus esse transporte de ônibus tem que ser mais rápido se é vantagem para mim ir de carro eu vou chegar mais rápido de carro porque hoje o tempo para nós é muito valioso então eu indo de carro eu vou mais rápido eu não vou ir de ônibus agora se eu for de ônibus ir na mesma se for mais barato e no mesmo tempo mais ou menos no mesmo tempo eu talvez vá de ônibus então é tudo é uma questão é uma mateia ali que a gente tem que 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 fazer então assim parte de um incentivo maior para que as pessoas possam usar o ônibus tem que ter a via tem que ter condições e aí de repente até possa vir de novo essa discussão da faixa preferencial falar em corredor é nome feio então vamos falar uma faixa preferencial para o ônibus de repente já possa também ser uma solução então na nossa mentalidade da gestão sim o transporte coletivo é principal nós estamos trabalhando para isso e agora com certeza nós vamos ter que voltar a aprofundar esse debate sobre a faixa preferencial eu na verdade comentando o que o secretário Cristi colocou muito bem aí eu realmente eu sou a favor de produzir o transporte público tanto que houve algumas inserções na época da minha parte mas por razões de pressão política e até os interesses da comunidade de comerciantes não levamos a frente o projeto mas o transporte público deve ser feito realmente em faixas exclusivas entre aspas uma espécie de corredor de ônibus mas como que vamos adotar um procedimento cultural isso aí primeiro lugar questionarmos os próprios usuários quanto tempo leva para chegar em casa se eu te jogar em casa na metade do tempo favorável aí você coloca o verdadeiro usuário do ônibus no sentido literal da palavra a favor do sistema e aí o comerciante vai ser obrigado a ceder e o político também porque se prioriza aquilo lá da mesma forma o transporte público em relação a questão das vans o transporte escolar eu cansei de debater enfrentei esse problema na frente das escolas de passo fundo na época como no secretário porque a minha ideia sempre foi o transporte público com prioridade abria 4, 5, 6 vagas para as vans porque de cada 10 crianças que estão a bordo de uma van são 10 veículos a menos na via pública mas aí os obstáculos também eram enfrentados e diminuiu esse espaço em detrimento do transporte privado porque o pai precisa colocar o filho dentro da escola praticamente parando o carro no portão da escola então o grande impasse é esse falta esta vontade política de fazer mudar comportamentos quer colocando o usuário numa condição de entrevistado e dizer o que ele pretende quer na condição do comerciante ou do interesse privado abrir mão dos seus pretensos privilégios então é isso que eu diria faixa exclusiva para ônibus e precisar o transporte público nas vans quanto às escolas esse é o ponto elementar realmente eu tenho um exemplo assim muito claro em termos de engenharia que poderá ser investido também o secretário quis falar muito bem na Moron vamos indagar de todos nós aqui agora qual é o grande propósito do semáforo existente na Coronel Chicuta com a Moron em frente aos correios qual é o objetivo dele é porque veio o fluxo de veículos da Moron se nós transformarmos a Moron num calçadão você tira aquele semáforo dali então você vai conseguir realmente dar uma certa margem de fluidez de tráfego porque hoje quem circula na Moron quem circula na Coronel Chicuta para em homenagem apenas aos veículos que vêm dali porque não vem da esquerda e não vem de baixo claro também ele se sentiu toda ajuda o pedestre para passar no momento próprio mas isso aí pode ser com certeza bem administrado então esse é o ponto que eu também colocaria na Moron ali e quanto o secretário desculpa o vereador da La Luna falava que anteriormente quando estacionamento oblíquo tem um projeto desde 2013 quando estava na secretaria não sei que finalizou o projeto confesso mas está lá pronto dispõe dele se necessário for na Avenida Brasil com a 7 de agosto ali na esquina do Colégio Fagão dos Reis eu fiz essa semana de novo esse pedido fez o pedido no sindicato rural temos um enorme canteiro ao longo do Colégio Fagão dos Reis entre a Avenida Brasil e a Paissandu esse canteiro poderá ser vamos dizer assim retirado algumas partes e transformado em estacionamento oblíquo e permite pelo cálculo que nós fizemos pela secretaria na época permite vários sem mexer com uma árvore do local na Avenida Brasil ou na na 7 de agosto entre a Avenida e a Paissandu descendo o sindicato rural é a 10 de abril 10 de abril desculpe 10 de abril descendo o sindicato rural no sentido da Paissandu eu já fiz o pedido de novo renovei outro aspecto importante que eu também sou favorável que o secretário quis falar muito é a questão dos binários com o apoio do vereador da ANA na época nós conseguimos fazer aquela emenda na Paissandu desde o Boqueirão transformando em sentido único para o centro e transformamos naquela época também a Moron no sentido centro Boqueirão são pequenos ajustes porque dava muito acidente quem trafegava na 20 de setembro 7 de agosto ou na 10 de abril chegava ali no cruzamento e acaba dando acidente conflitos olhava de um lado olhava para o outro quando não vinha a carro vinha uma moto no meio e dava os acidentes então qual foi a forma de reduzir os índices de sinistralidade naqueles pontos é transformando em sentido único além do que a comunidade também desejava para nós concluir Paulo Rocio o que existe nós temos uma disposição do Código de Trânsito Brasileiro artigo 320 que fala toda arrecadação de multa deve não é pode deve ser investida em engenharia educação e fiscalização então se nós se nós podemos e devemos investir na educação e temos verbo para engenharia vamos investir na engenharia e na educação e também na fiscalização que eu entendo que é relevante porque o efeito punitivo também existe nesse ponto aí e o outro aspecto para nós encerrarmos aqui realmente a questão toda é vamos dizer assim a vontade política a partir de ouvir a comunidade e fazer com que o político mesmo que ele comece uma obra não consiga concluir na sua gestão mas deem isso e mostrem para a comunidade a importância daquele ato que vai conseguir concluir no prazo agro então para nós é fundamental isso aí vereador para a gente então encerrar o debate desta noite olha primeiro eu quero agradecer o aprendizado que eu tive aqui hoje com o secretário doutor Gilmar meu amigo eu a grande preocupação que existe no trânsito e passo fundo a gente enfrenta muitos problemas de solucionar primeiro porque se você falar alguma coisa e fazer alguma coisa no trânsito tripula todos os ambientalistas vão tripular tudo em si segundo nós também não podemos desumanizar a cidade da maneira que foi feita com a cidade de Canoço onde era o centro antigo de Canoço tu passa hoje aqueles prédios são favelas são isso são aquilo porque acabaram com todo se tu acabar com o estacionamento tu acaba com a cidade isso é uma coisa é uma coisa muito normal tu acaba com todo o comércio tu acaba com a geração de renda de emprego da cidade de passo fundo nós temos que ter um cuidado muito grande nessa questão aí principalmente da avenida Brasil eu acho que os carros falavam muito antigamente um outro um colega vereador falava que ele bateu muito em cima dos corredores de ônibus e diz que os comerciantes não queriam que os comerciantes não queriam o comerciante o que ele não quer é que uma cidade não tenha estacionamento eu a minha luta pelo estacionamento oblíquo secretário se nós precisarmos eu falo muito e as pessoas dizem que tu fala muito do Boquerão claro que eu falo do Boquerão Boquerão é o maior bairro do passo fundo o bairro mais progressista de passo fundo o que mais gera emprego emprego e renda para passo fundo tirando de centro da cidade é o bairro Boquerão e nasceu lá a cidade entendeu então nós temos ali no Boquerão todas aquelas praças totalmente o que nós temos visto na praça a praça é do povo é do povo lógico mas tem sido a praça do povo de onde as pessoas as famílias não podem mais ir na praça por causa da bagaça então nós não temos estacionamento nós poderíamos fazer estacionamento nós temos a cópia do estacionamento nós não precisamos tirar uma árvore nós podemos fazer estacionamento oblíquo que vai ser benéfico para todos vai ser benéfico para a educação porque uma cidade que tem arrecadação tem educação uma cidade que tem arrecadação tem saúde e nós podemos fazer estacionamento pago eu encaminhei agora para o executivo uma indicação eu não gosto de fazer projeto de lei para não dizer que eu sou pai da criança eu faço indicação em Caxias do Sul eu fui lá em Caxias do Sul como eu sempre digo sem ganhar diária com o meu carro eu fui buscar um projeto que tem em Caxias do Sul o projeto do estacionamento por aplicativo é vergonhoso esse parquímetro que rouba o dinheiro das pessoas rouba as moedas tu bota 3, 4 moedas e não te sai e você sabe da secretária dessa reclamação é constante aqui na Câmara de Vereadores das pessoas que os parquímetros não funcionam e não tem controle não tem nem controle financeiro para o município isso é vergonhoso lá eles tem um aplicativo tu estaciona teu carro por aplicativo quando faltar 5 minutos para vencer a tua meia hora no próprio aplicativo telefone tu está no médico teu crédito vai vencer atualiza mais meia hora quer dizer o município vai arrecadar as pessoas não vão se incomodar sair na chuva procurando um parquímetro para colocar a moeda que daí o parquímetro derruba a moeda e não vale nada tu volta está multado tem que ir na guarda de trânsito tudo esse tipo de transtorno eu fiz essa indicação agora para o executivo secretário espero que nós consigamos fazer isso ótimo vai ser ótimo e outra coisa estacionamento oblíquo estacionamento semi-obíquo cabe 300% mais veículo do que estacionamento paralelo outra coisa não desumaniza cidade nenhuma faz a entrada do veículo continua tendo grama as pessoas que vão tomar chimarrão ali no domingo vão botar o seu carro ali vão estar perto do carro o sonzinho do carro vai estar ligado e durante a semana o comércio está rendendo e nós temos que preservar o nosso comerciante e se você fizer estacionamento em todos esses canteiros obsoletos da Avenida Brasil vai ficar com 15 metros de largura para a população vai ficar os canteiros mais largos do Rio Grande do Sul e vamos ter estacionamento de todo lado vai ficar o comerciante contente todo mundo contente todo mundo feliz o município arrecadando eu tenho gente que me ligou esses dias de soledade eu ia em Passo Fundo no Bela Citar eu ia fazer compra em Passo Fundo a cada 15 dias da balança e eu e a minha esposa um amigo meu eu não vou mais em Passo Fundo já faz mais de ano eu perguntei eu te sumiu não faz mais de ano que eu não vou em Passo Fundo não tem lugar para estacionar eu compro por aqui mesmo que nós estamos deixando de arrecadar entendeu a única cidade do Brasil que tem um canteiro dessa largura é a cidade de Passo Fundo os canteiros que estão ali que são apenas um refúgio para as pessoas atravessarem a rua nós não vamos desumanizar vai ficar um canteiro bonito mais bem cuidado e vai servir toda a população de Passo Fundo então nós temos um grande exemplo na frente da autoesporte todas aquelas empresas tinham estacionamento oblíquo tiraram o estacionamento oblíquo nós andávamos com dois veículos simplesmente tiraram o estacionamento do povo furtaram o estacionamento do povo essa conversa que é verdade porque continua andando com dois carros não melhorou nada no trânsito não absorveu nada não melhorou nada e as pessoas as pessoas perderam o lugar de estacionar se tu cuidar hoje e ver três carros andando na avenida na avenida de Gonçalves é mentira e ali estacionava-se 300 carros da Moroa até lá hoje hoje estaciona-se 20 veículos tiraram o direito do cidadão para as fundências ter um lugar para estacionar seu veículo e o trânsito continua a mesma coisa não melhorou absolutamente nada então isso é o cuidado que a gente tem que ter bom infelizmente o nosso tempo esgotou a gente tratou de vários assuntos que são realmente pertinentes mas ainda ainda ficaram em aberto que eu tinha colocado aqui para a gente tratar dos semáforos a quantidade de semáforos e também as rótulas que é uma boa alternativa para substituir os semáforos vai ficar então para um próximo debate sem dúvida temos mais assunto para debater quando trata-se de trânsito na cidade mas eu quero então agradecer ao vereador Aristeu Dallalana pela participação ao advogado especialista em trânsito Gilmar Teixeira Lopes e também ao secretário de transportes e serviços gerais Cristian Tans e claro ao vereador Saul Spinelli que nos acompanhou no primeiro bloco e obrigada principalmente a você que acompanhou o Câmara Debate desta noite sobre trânsito nós temos um novo encontro na próxima semana até lá Música 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 Música